Só saiu do hotel pra pegar o jatinho particular até Florianópolis, pra estreia em solo brasileiro. E agora faltam poucos minutos pro show começar e cerca de 12 mil pessoas se espremen aqui na frente do palco pra um dia que afinal pode ser histórico. Depois de dois anos, será que é hoje o dia em que Amy Winehouse vai voltar ativa? Voltou! No melhor estilo Amy Winehouse. Meio cambaleante, meio esquecida da letra. A cola no chão ajuda a lembrar e a multidão também. Uma garrafa de água no lugar do copo de vinho. Será que canto? Será que me refresco? Canto. Pouco mais de uma hora de show. Mas quatro músicas, foi ela quem cantou não. Foram os backing vocals. Mas cada segundo, Amy Winehouse vale a pena. Amanhã e terça, tem repeteco no Rio de Janeiro. Depois, em Recife e em São Paulo. Pelo menos, esse é o combinado. Mas, em se tratando de Amy Winehouse, tudo pode acontecer.